Minho, como é que foi perder esses golzinhos aí, Silvinho? Não pode perder, Silvinho. E aí, Zé, como é que foi perder esses golzinhos aí, Zé? Só um só, né, Gui? Poxa, aí, hein, Moia? Bem aí. E, Minha? Bom? E aí, Fabrício, aniversariante, como é que tá? Obrigado, tamo bem. E aí, Samarinha? Tá muito bem nosso goleiro, fez três defesas maravilhosas. Tá bom. Duas bolas na entrada, empate 2x2, tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. Espero que o azul ganhe. E aí, Geninho, tá jogando bem? Tá bem, tá bem, tá bem, Júlio. Tá bem você, tá bem mesmo, sinceramente. Não, tá jogando bem. E aí, pegou uma bola legal, tá ótimo. E aí, Capira, não quer falar nada? Tá nervoso, Capira? Não, não, tô ouvindo. Saí lá, foi. Ela saiu pouca coisa. E aí, como é que foi aquela bola que quase que você faz o gol? Não deu, é. O Rogério chutou muito forte. Muito forte? É. Não deu? Ô, Centurião. Vamos lá, vamos ver como é que tá aqui. Todo mundo tomando uma aguinha. E vou tá no meio logo logo. Até já.